Olá, eu sou Renata Frota e faço parte da equipe do Laboratório de Inovação do Instituto de Ciência e Tecnologia em Biomodelos da Fiocruz. Durante a Covid-19 nós criamos o Doutora June, um chatbot que simula uma conversa entre uma atendente primária em saúde e uma pessoa que está sentindo sintomas da Covid-19. O Doutora June ajuda as pessoas a encontrar atendimento mais próximo ou a cuidar de si e de sua família em casa mesmo. Buscamos proporcionar a inclusão social com diálogo simples e direto, sem consumir dados de internet, alcançando o maior número de pessoas possível, com acesso facilitado para deficientes visuais, idosos e pessoas com problemas motores. Outra funcionalidade legal é que ele permitirá o acesso à localização dos casos suspeitos de Covid-19 e que sinalizará as lideranças comunitárias e órgãos de saúde sob novos focos. O Doutora June tem esse nome, inspirado na Doutora June Almeida, a cientista que identificou o primeiro coronavírus humano em 1964. Nós ficamos felizes em poder somar na busca por soluções para o enfrentamento da pandemia.